Pois é, você piscou e olha só, já estamos há pouco mais de três meses do Natal. E pasmem, vários supermercados de Três Lagoas já estão vendendo panetones e chocotones. A gente preparou uma reportagem sobre esse novo produto, que nem é tão novo assim, que já está aí em todos os mercados. Mas antes de exibir, eu quero te perguntar, você prefere panetone ou chocotone? Pensa aí e na volta você me conta. Roda a VT! Nem começou outubro e várias lojas e supermercados já expõem o produto típico do Natal. Há três meses da festa natalina, os panetones e os chocotones já podem ser encontrados nas prateleiras. E para atrair os consumidores, os principais fabricantes apostam na antecipação. Segundo o gerente deste supermercado em Três Lagoas, Almir Lopes, centenas de panetones chegaram ainda em setembro. E mais lotes do produto devem ser entregues ao estabelecimento já nas próximas semanas. Tem várias marcas ainda para chegar de panetone, não feito todas as marcas ainda. Tem o nosso panetone próprio ainda que vai começar a fazer, estão esperando chegar os produtos para nós começar a fazer. Já estão começando a receber champanhe, vinhos nacionais e também vinhos importados já estão chegando aí. Então já está em ritmo natalino, nem passou o dia das frias. Já está com o clima de Natal, né? Como que agora já começa até a Copa, já vai começar mais cedo, né? Então a gente está todo mundo antecipando, né? Panetones como esses aqui, que são produzidos na própria padaria do supermercado, acabam sendo os queridinhos de muitos Três Lagoenses. Em especial de algumas empresas instaladas na cidade, que recorrem ao supermercado na hora da compra para montar as suas cestas natalinas para entregar aos seus colaboradores. Somente uma empresa da cidade já fez a encomenda 3 mil unidades para cestas de fim de ano. Com isso, este supermercado deve fazer até o Natal deste ano aproximadamente 10 mil panetones como este aqui. E a antecipação da oferta de um dos queridinhos das ceias tem explicação. A procura do produto aumentou 24% no final do ano passado na comparação com o mesmo período de 2020. O consumo de panetone passou de 52% para 65% das famílias entre novembro de 2021 e janeiro deste ano na comparação com o mesmo período anterior. Além disso, o item virou presente de Natal. 36% dos panetones foram comprados para serem presenteados para amigos e familiares. Eu acredito que vai vender mais, né? Mais do que o ano passado. Porque o ano passado, na realidade, faltou panetone. Então, por isso que eles estão antecipando os panetones antes, né? Chegou a faltar. Chegou a faltar panetone no ano passado. Então, para não correr esse risco? Para não correr isso, já está todo mundo antecipando. Fofinho, delicioso e com sabores variados, seja salgado ou doce. O panetone é um queridinho das festas de fim de ano. Mas quem é que resiste até o Natal para se deliciar? Eu como o ano inteiro. Minha esposa, toda vez que vem no mercado, tem que levar para ela. É o ano inteiro que eu comendo panetone. Então, sua esposa é das minhas? Ela gosta. Já compra e leva. Assim, para mim está difícil porque eu sou intolerante à lactose e tem que ter um específico. Mas existe específico para panetone. Então, assim, eu inclusive ontem comi um. Eu não resisti a comer. Tomei um remedinho para a lactose e acabei comendo. E nem é Natal. E não é Natal, é verdade. Tradição que atravessa fronteiras? Olha o Brook, um norte-americano que está a passeio em Três Lagoas e admite adorar a iguaria natalina. Você gosta? Gosta. Sim, gosta. Come todos os anos? Ah, sim. Sim. Por isso, a expectativa é que 13 mil toneladas do produto sejam vendidas pelas padarias, confeitarias e supermercados de todo o país neste Natal. Segundo a previsão da Associação Brasileira da Indústria de Panificação e Confeitaria. Este ano, em um momento em que a confraternização está mais aquecida, a economia também se beneficia. Prova disso é a previsão de crescimento no volume de venda em torno de 17% em relação a 2020, primeiro ano de pandemia. Adoro o panetone, gosto muito. O senhor é time panetone ou chocotone? Prefiro panetone, né? Porque o chocotone suja. Suja mais, né? Mas é chocolate. É gostoso, é muito bom. É, vai com calma tempo. Calma 2022. Ainda temos o Dia das Crianças e uma Copa do Mundo antes de receber o Papai Noel em casa. Música 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 Música